Pra quem é ligado na comunidade de Dark Souls, sabe pra que serve esse gesto aqui. Já vou mostrar pra vocês o gesto que a gente liberou. Não dá pra conversar com ele, não? Peraí. Fala comigo, filho. Ah, é, não tem que conversar com ele, não. Ele só faz as paradinhas dele mesmo. Se liga, esse aqui é um gesto muito clássico na comunidade de Dark Souls, cara. Tem uma build... Tem uma build em Dark Souls que eles chamam de... Acho que é Giant Dead, tá ligado? Porque tem uma... Nossa, que susto. Tem uma máscara que a gente pega, que ela aumenta a nossa capacidade de equipamento, que é a máscara do pai. Isso aí eu mostro pra vocês mais pra frente quando a gente chegar no momento e tal. E aí tem a armadura do gigante. E aí os caras faziam a armadura do gigante com a máscara do pai, pegava a Zoe Hender e fazia esse gesto, tá ligado? Tipo, ficava invadindo o mundo no PVP e ficava assim, tá ligado? Tipo, e aí, meu parceiro, beleza? Tudo bom com você? Tipo, um cara gigante, tá ligado? Tipo, um cara gigante, tá ligado com uma espada de 2 metros.